Mais de 100 mudas de árvores plantadas, entre elas, IP Amarelo e a Cerejeira do Japão. É um pedido já da comunidade, tem algum tempo, né? E nós programamos então agora, reunindo toda a comunidade, envolvendo as pessoas do bairro, as lideranças, professores, alunos aqui da escola, para efetuar toda essa arborização no entorno da pista de caminhada, para que as pessoas possam ter mais conforto, né? A questão da sombra, sobretudo nos períodos mais quentes, espaços vazios que nós tínhamos lá próximo do bosque, então rearborizamos aquele espaço. Então são somadas aí em torno de 120 mudas que foram plantadas, mudas fornecidas pela prefeitura, lá no Horto, são mudas aí mais de 3 metros de altura, né? Com preparo de cova, com adubação, com todo o cuidado necessário. Moradores do bairro Gralhe Azul auxiliaram no plantio. Com certeza vai ficar muito lindo, porque árvores, árvores é alegria, e árvores é vida, né? Então vai ficar um ambiente muito bonito, porque aqui tem bastante pessoas que frequentam isso aqui, né? E tendo uma sombra, uma árvore, já vem um ar mais puro, né? Então vai ser muito bom para nós. O pedido é para que todos valorizem e cuidem o espaço. Isso aí é para todo mundo, é para todo mundo, porque aqui é do povo, não é de uma pessoa só, é de todo mundo, todo mundo ajudar a cuidar, eu acho que vai que o negócio fica bem melhor do que deixar do jeito que está. Foi concluída esta primeira parte do projeto de arborização do Parque do Lago Azul. A segunda já foi elaborada, é preciso aguardar um pouco, mas será a outra parte do bosque. Nós temos aqui uma área com mais de 15 mil metros, a gente considera como uma área degradada, e a gente vai estar fazendo análise desse solo, vai estar escarificando, né? Preparando, corrigindo esse solo, para que nós possamos fazer um trabalho semelhante como hoje aí, arborizando isso aqui, para que possa ter um uso comunitário, então, de toda essa área do parque.